por Deus, a partir de quando? A partir da cruz, a partir da cruz, Deus abre o convite para mim e para você a entrar no céu, então meu amado, isso aqui já cai por terra, toda a questão de meritoriedade e toda a questão espírita, porque isso é uma ideologia espírita que foi colocada, foi plantada ao longo dos anos e nós comungamos desse pensamento, que eu preciso ser bonzinho para alcançar a vida eterna, e isso é tão antigo que você encontra Jesus se deparando com alguém e a pergunta desse alguém era, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Era o pensamento, o que eu preciso fazer para ir para o céu? O que eu preciso fazer para ficar com Deus? Você precisa ser convidado meu amado, essa é a verdade, mas você fala, pô, então lascou hein? E agora? Como é que funciona esse negócio então? Quem é o cara que convida? Quem é que convida? Por incrível que pareça meu amado, faz mais de dois mil anos que esse convite está sendo dito, a todos os dias, a mim e a você, olha que legal, Mateus 22 e 24, Jesus convida a mim e a você para as suas bodas, Jesus está nos convidando a participar dessas bodas que um dia realizar-se há nos céus, Marcos 1 e 17, Jesus nos convida para nós integrarmos a sua comunidade, Marcos 16 e Mateus 16 e 25, Jesus nos convida a ter a vida eterna, isso é lindo, isso é glorioso meu querido, e não se engane meu amado, você tem ouvido este convite, toda vez que você se assenta num banco como este, toda vez que você abre a Bíblia, a palavra do Senhor, Deus está te convidando para ir morar no céu, e como você tem respondido a este convite?